Festival Pernambuco Nação Cultural apresenta 21º Festival de Inverno de Garanhuns Música Preto velho rezador, jumento jipe trator, lençal voando estendido, isso é cagado e cuspido, paisagem que terem. Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio. Música 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 Uma realização do governo de Pernambuco Através da Secretaria de Cultura e Fundarp e da Prefeitura de Garanhuns Música 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 Música